MÚSICA 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 Buenas moçada, muito prazer. Eu sou o Jonatas Rocha e esse é o canal Genética Piola. O vídeo de hoje vamos falar sobre Trem Trem a Rebol. Mas antes do vídeo, se tu não é inscrito, entra no nosso canal, te inscreve aí, ativa o Sincerro, lá no primeiro vídeo pra quem não viu, a gente combinou de chamar o sininho do YouTube de Sincerro. Então ative o Sincerro aí pra receber nossas notificações dos vídeos novos. E também segue a nossa página lá no Instagram, nossa página que já vem com a família crescendo, graças a Deus. e te inscreve lá, segue a gente lá também. E deixa aquele like, né? O famoso certinho aí. Deixa aquele certinho pra nós aí que vai ajudar muito o canal. Então, queria chamar vocês pra assistir o vídeo junto comigo. Esse vídeo foi feito com muita dedicação, muito carinho, bastante pesquisa. São os cavalos mais antigos, um pouco mais difícil da gente conseguir algumas informações. Mas espero que vocês gostem do vídeo. Pega o teu mate, te aproxega num canto e vamos assistir o vídeo juntos então. Bom vídeo pra nós, moçada. Bom, moçada. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Trem Trem Arrebol. Que fez uma história de sucesso aqui no Brasil. E deixou um legado muito grande, né? Muitas pessoas conhecem o Trem Trem por ter sido o pai do maior ícone da raça crioula, né? Lá em Bernardo Orneiro. Mas a verdade é que o Trem Trem Arrebol foi muito além de ter sido o pai do Orneiro. Ele foi muito além disso. Ele contribuiu pra que Cabanhas de nome pesado hoje, Cabanhas de muita fama, Cabanhas com excelente criação, lá naquela época iniciasse a sua história de sucesso. Ele contribuiu muito pra essas Cabanhas. Eu vou dizer o nome de algumas Cabanhas aqui que tiveram aí como base animais descendentes do Trem Trem. A Estância Nazaré foi uma delas. A Cabanha Santo Ângelo. A Cabanha das Paineiras. A Cabanha São Luís. A Cabanha Santer de Virgens e JA. E a Cabanha Tupambaé. A Cabanha do Itapororó também fizeram parte dessas Cabanhas que tiveram início da sua criação com descendentes do Trem Trem. Então, moçada, Trem Trem Arrebol, ele nasceu no Chile em 16 de fevereiro de 1968. Portanto, aí um chileno puro. Ele padriou no Chile, permaneceu por lá até meados, mais ou menos dos anos 80. Ele ficou por lá. Padriou fez. Fez um plantel bom lá. Trem Trem é filho, então, de Aculeu Vastago e Aculeu Nochebuena. Agora, moçada, a gente fez uma ediçãozinha aí. Vai passar uma foto do canto aí. Quer dizer, eu vou pro canto agora. Vai passar uma foto do Trem Trem aí, então. E a gente vai estar ilustrando as medidas dele aí, traçando linhas aí pra vocês. Pra quem não é muito familiarizado, já vá se familiarizando. Quem gosta da raça e não tem muita, não conhece muito ainda. Espero que a gente consiga ajudá-los, então. Então, vamos lá, moçada. Trem Trem tinha 1,40 de altura. 1,70 de tórax e 20 centímetros de canela. E a sua pelagem era Tordilha. Então, em meado dos anos 80, o criador senhor Fernando Araja Gomes vendeu, então, um Trem Trem para a cabanha Nazaré, que foi quem importou o cavalo pro Brasil. Então, esse cavalo, ele veio, a cabanha Nazaré comprou ele com o intuito de padriar em manada. Largar neguada mesmo. Naquela época, era bem comum, se fazia, as cabanhas faziam isso aí. Era meio que o costume naquela época. Pegar um, comprar um cunhudo e soltar neguado. Muitas cabanhas, dependiam muito de cabanha pra cabanha, mas algumas cabanhas traziam o cunhudo, no forte do inverno, traziam ele pra cocheira e cocheiravam ele. Mas a maioria, muitas, muitas cabanhas também, não faziam isso. Deixavam ele a campo carregado mesmo. Não tinha, ele era, o objetivo dele era padriar. Esse era o único objetivo. Segundo Maneca Costa, em entrevista, quando ele adquiriu o Santa Elva Sinuelo, ele foi o primeiro criador da raça a fazer a monta controlada. foi ele com o Sinuelo. Visando, né, usar esse animal por muitos anos, né, projetar uma longevidade maior desse cavalo, proporcionar pra ele um tempo de vida um pouco maior, por não estar aí direto no tempo, né, interpéries do tempo, e encocherado, né. O cavalo, como a gente tem hoje aí os cunhudos, né, todos encocherados aí. Mas o que tornou então o Tremtrem a Rebol reconhecido e um cavalo de grande importância pra raça crioula foram os seus descendentes. o Tremtrem a Rebol deixou aí no total de 451 filhos. Sendo que 45 filhos premiados, e olha o número de netos premiados que expressivo perto dos filhos. 1.048 netos premiados. Um número bem alto, um número muito expressivo perto dos seus filhos aí, como dos seus netos. E isso então só mostra, só comprova, além de ser um excelente padrível, o Tremtrem vem melhorando a cada geração, ele vem melhorando os seus descendentes. Então vou falar agora aí alguns filhos de Tremtrem que foram premiados em exposições. Vou pegar uma colinha aqui. A Rebol 111 de Santo Ângelo, grande campeão da Expo Inter de 1982. Tremtrem 187 de Santo Ângelo, terceiro melhor macho da Expo Inter também de 82. Uma cabanha Santo Ângelo aí, premiando dois animais no mesmo ano, e dois animais filhos de Tremtrem. Buxincho da tradição Freio de Prata em 85. E agora uma égua. Joana 714 da tradição, reservada de grande campeã da Expo Inter de 86. O Tremtrem a Rebol, teve um grande reconhecimento aí, quando quatro dos seus filhos foram importados do Chile para o Brasil, deixando então aí um grande marco para a raça crioula. E cabanhas que hoje são reconhecidas, muito fortes aqui no Brasil, fizeram uso desses animais então para base em seus criatórios. eu vou pegar uma colinha aqui, que eu não lembro de cabeça, mas esses animais são, Cenderro Califo, que fez a base da cabanha Santa Edivires, Pozo Azul Chacal, que fez a base na Estância São Luís, lá em Vernada Tijo, Tilo, desculpa, lá em Vernada Tilo, que fez a base da cabanha do Itapororó, e lá em Vernada Orneiro, que fez a base da Cabanha das Paineiras, e da Cabanha do Pambaé. A Cabanha das Paineiras talvez muitos não conheçam, mas é a cabanha que tem uma fixo BT, acho que agora o pessoal vai reconhecer um pouco mais essa cabanha. Mas foi a produção desses cavalos aí que mortalizaram Trem Trem Arrebol, como o pai e avô comprovado. Trem Trem Arrebol foi o terceiro cavalo a entrar, adquirir o registro de mérito aí, hoje ele ocupa a quarta posição no ranking, no registro de mérito da BCC. Então, moçada, agora nós vamos olhar umas fotos aí do Trem Trem Arrebol, vamos destacar algumas qualidades que esse cavalo tem, um cavalo tem bastante qualidade aí para ser mostrada, então vamos olhar aqui, olha aí moçada, já dá para ver que esse cavalo aí, Trem Trem Arrebol, ele era um cavalo muito expressivo, olha, olha a pose desse cavalo, olha a expressão que ele tinha, quando tu bate o olho nesse cavalo então, tu olha para ele, tu já disse que ele é um padrijo, é um cavalo muito expressivo, um jeitão bem de cuiudo mesmo, um cavalo muito expressivo mesmo. Olha que cavalo bonito que era. Para a época né pessoal, é um cavalo que se destacava com certeza, outra coisa que dá para destacar dele aí ó, a estrutura óssea dele, olha que boa estrutura ó, estrutura óssea, muito boa, boa profundidade de tórax, boa de paleta né, tórax e paleta, uma boa garupa também, o cavalo velho tinha ó, garupa bem boa. isso né moçada, isso sem a gente contar, isso sem a gente falar, na qualidade, sem falar na melhor qualidade que ele tinha, digamos assim, que é a função né moçada, um cavalo extremamente funcional. moçada, também já que, a gente está falando as qualidades desse cavalo, a gente não pode esquecer né, que é um cavalo, um chileno da década de 60 né moçada, é um cavalo aí, que com certeza ele se destacou, na época dos seus contemporâneos né, certeza, foi um potro e um cavalo depois que, se destacou bastante, dos animais que a gente tinha aí, como referência naquela época, já demonstrando então né, já se demonstrando ser um animal, bem diferenciado já, do que se tinha naquela época como crioulo. Então moçada aí, olha o que aconteceu aí, mostrando então, que o trem trem era um cavalo, que tinha um sangue muito funcional, olha o que aconteceu na primeira edição, do freio de ouro de 1982, olha o que aconteceu no pódio aí, do freio, os três animais aí, portanto, que foram premiados, eram netos do trem trem. Então, vou pegar minha colinha aqui, o primeiro lugar aí, do freio, ficou com o Itaí Tupambaé, o freio de prata, ficou com a neta dele, do trem trem, que é a Chacai Sombra, e o freio de bronze, ficou com o BT Ópio. E aconteceu outra coisa também, que ninguém estava esperando acontecer, nessa primeira edição do freio de ouro, que foi um empate. aconteceu um empate entre o Itaí Tupambaé, e a Chacai Sombra. Os dois animais aí, tiveram a mesma pontuação nas provas, e como era o primeiro freio de ouro, primeira edição, como é que nós vamos fazer, para desempatar isso aí, aqui né Tchê. E agora? Eis que tiveram uma, uma ideia lá, que foi de pegar um arma, um laço, pegar um laço, fazer uma armada, largar no chão, e, cada um, desculpa né, uma farelinha da erva aqui, cada um pegava o animal, entrava dentro desse, um de cada vez né, é óbvio, cada um entrava dentro desse, dessa armada aí, desse circo, e escramoçava o animal ali dentro, à vontade, mas não podia sair do circo né Tchê. E aí, foi os animais, todos os dois, com excelente performance né, fizeram a, a prova, e foi aí, que o Itaí Tupambaé, se saiu um pouco melhor, que a Chacai Sombra, e levou aí então, portanto, o primeiro freio de ouro, da história aí, do, do freio né, o Itaí Tupambaé, saiu um pouco melhor. Deve ter gente aí, se perguntando, mas, como é que pode, fêmea e macho, correndo junto? Mas como assim né Tchê? É que naquela época lá, moçada, as fêmeas e os machos, corriam junto, só foram separar, as fêmeas dos machos, em 1993, daí fêmea, passou a correr com fêmea, e macho, correu com macho. agora, a gente vai deixar umas imagens aí, desses animais, para vocês olhar, não são todos, obviamente, que é muito animal né, mas, um pouco deles, para vocês dar uma olhada, além de ser animais, extremamente funcionais, são animais, muito bonitos também. E aí, nós vamos falar os números, aqui também, é um número muito expressivo, também fizemos um levantamento, então, grandes campeões, grandes campeões, da morfologia, entre éguas e cavalos né, lógico, são 61 animais, e reservados de grande campeão, são 65 animais, isso sem contar né pessoal, o terceiro e o quarto, porque, ia ficar muito, tem animais naquela época, que a gente não conseguiu achar, não era, não, não, não foram listados né, então, fica mais difícil de achar, nem tudo a gente consegue encontrar na internet né, mas, só para vocês terem uma ideia, como tinha, bastante animal, morfologicamente também, premiados aí, filho descendente também, do trem trem né. Podemos dizer então, que a raça crioula, teve duas partes, pré e pós trem trem a rebalco, e a sua genética, construiu um patrimônio, de valor imensurável, para a raça crioula. Então, trem trem a rebal, morre aí, em 16 de junho, de 93, aos 25 anos de idade, na mesma cabanha, que, adquiriu do Chile, que importou ele do Chile, a cabanha Nazaré, permaneceu com ele, durante sua vida toda, e ele, veio a morrer, na mesma instância. do Chile. Então, moçada, podemos dizer, com toda certeza aí, sem sombra de dúvida, que trem trem a rebal, foi um grande raçador, seu sangue, ainda faz sucesso aí, nas pistas morfológicas, e pistas funcionais. Então, é isso, moçada, espero que vocês tenham gostado, do vídeo de hoje, como eu venho dizendo, a gente está ainda em doma, a gente não, não, não tem o costume, de fazer vídeo e tal, o cavalo, mas nós temos, temos na doma ainda, estamos pegando jeito, né, vocês me desculpem, qualquer coisa, né, o intuito do canal, é, é mostrar a raça, é divulgar, e qualquer dúvida, sugestão aí, vocês podem deixar aí, nos comentários, muito obrigado, para quem está, para quem é inscrito no canal, e está nos apoiando, meu, muito obrigado, e no, semana que vem, vai um vídeo por semana, semana que vem, nós vamos estar falando, sobre lá, Invernado Aniversário, outro cavalo, excepcional aí, na raça, a gente, está fazendo, como se fosse uma linha do tempo, moçada, para que vocês entendam, nós estamos vindo lá, do começo, começando pelo começo, e vindo para frente, tá moçada, e, qualquer sugestão aí, vocês podem, estar nos deixando aí, lá, pelo, pelo Instagram, ou aqui mesmo, pelo YouTube, deixar nos comentários aí, e, eu, muito obrigado, por, todos que estão, nos, nos prestigiando, meu, muito obrigado, e é isso moçada, um baita quebra por cela, para vocês, uma boa semana, para todos nós, uma semana de muitas graças, de muitas bênçãos aí, e, que semana que vem, o patrão veio lá de cima, nos permita estar junto novamente, muito obrigado moçada. que foi um dia, até a próxima. O que é muito rápido, que é muito rápido. O que é isso?